E aí Gabe, chegamos no complexo Irmão, o bagulho aqui é feirona bruta, moleque Na frente do pico, aqui não parece muito um restaurante Parece uma balada de porta, né, Vinhais? Estamos aqui pra conhecer uma cozinha do Tegros, Vinhais Rodízio de acompanhamento, já ouviu falar disso, irmão? Nunca ouvi, acho que pra mim isso é novidade Eu acho que a galera tá inovando cada vez mais Eu acredito que isso daí deve ser muito famoso na França Porque o outro rodízio de acompanhamento que a gente comeu Foi do Jacquin, também francês, né? Temos dois franceses fazendo sucesso no Brasil Aí fica um questionamento do porquê que os franceses fazem tanto sucesso Na televisão brasileira, né? Vamos conhecer essa casa maravilhosa, Vinhais? Bora! Vambora! Mas mó brisa isso aí, né? Rodízio de acompanhamento, né Gabe? Pra você é perfeito, porque você não come muita carne Você pede só o seu filé mignon, ó Tem o chatebriom, que é o coração do filé mignon Você pede ele e come à vontade Então os acompanhamentos são pequenos e a proteína é grande, então é isso É Tem servido com batata crisp, farofa especial de panco Rodízio de acompanhamento e molho à sua esfolha Toy Gross é famoso pelo bordelasse Que é a primeira coisa que ele fez, que é misturar o vinho tinto Com frutos do mar, né Vinhais? Olha aí, ó Não era frutos do mar? Ousada Peixe, né? Na verdade Com peixe, com peixe Vamos trazer pastel de filé mignon com vinhais Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que o banheiro é muito legal Tava até pensando em fazer reviews de banheiro Tem um perfil no TikTok que é review de banheiro caro O último que ele fez foi no shopping mais caro de São Paulo Então se você apoia essa ideia, a gente pode ter um review de banheiro no próximo vídeo Esse vídeo começa diferente, começa com vinhais na frente O que é esse vinhais que ela tá cheirando? Acho que é forte isso aqui, cara Pimentinha? É, eu acho que é forte ela Ah não, é gelé de... Caramba, gelé de pimentinha é forte, essa gelé de pimentinha é potente Caramba, não peguei nada, já sentiu? Olha o pastelzinho de filé mignon Pastelzinho de filé mignon pra ele Vamos abrir Acho que é bem recheado, hein? Olha o filé mignon Ah, eu pensei que ia vir em pedaço, eu pensei que ia vir em pedaço Mas bonito, né? É o filé mignon moído Uhum Deixa eu ver, traz ele pra mim Ó Vou experimentar sem pimenta e aí depois com pimenta Review com vinhais Parece carne moída normal E esse foi o review com vinhais Mas vai amassar do mesmo jeito, né, irmão? Não, eu vou experimentar com vinhais Pimentinha deu um tchan Pimentinha deu um pá, mas, ser sincero Não pediria Pastel de feira ganha Me deixou preocupado porque a gente vai comer aqui, hein, irmão? Ó Será que vai superar as expectativas? Não tenho, mas é muito louco porque eu achei que o pastel ia ser pedaço Aí veio cotadinho assim Acaba perdendo a textura do filé mignon, que é o melhor dele, né? É Não, esse é pedaço, é tipo, dá pra gente sentir, mas o filé mignon, tu sente a carne Isso aqui pode ser carne moída, tipo assim Patinho? É Tu não sente E vem palmito também Esse é o nosso quiabo gratinado Quiabo gratinado, vamos aceitar, né? Se você reparar, todos os acompanhamentos provavelmente são vegetarianos, mano Obrigado, irmão De jeito que eu adoro Você pode servir aqui, ó Cara, esse restaurante é perfeito, Patu Tem opção vegetariana pra você comer por 80 reais, mano Aí tu pode comer o purê, pode comer a banana milanesa, purê de maçã E chegou mais uma parada Polenta com parmesão Uh, aceito muito Obrigado, viu? Pontinha da carne, Vinhares Esse é o arroz mamu Eu aceito também E vai duas passas, castanha do Brasil, cenoura Muito obrigada Vamos nessa, Vinhares Pontinha da carne maravilhosa Bonitinho o prato, hein, cara? Gostou, Vinhares? Colorido Aqui já temos seis acompanhamentos Temos o arroz, o purê O quiabo O outro purêzinho de mandioquinha Aí temos a farinha pan Que você pode utilizar aqui também Você pode jogar aqui a farinha pan Em cima de um purê Come um purê com pan E chips Que também é à vontade Você pode colocar chips à vontade na sua vida Gostou do prato, Vinhares? Achei da hora Gostoso, né? Achei mó brisa esse Rodízio de acompanhamento Nunca vi isso na minha vida, mano Gostou? Achei legal Purezinho com a pan Que ficou maravilhoso Olha a cremosidade desse purê, irmão Que delícia Cara, a carne tá maravilhosamente estupenda também Que abinho Sabe que eu gosto, Vinhares, desses restaurantes? Que serve bastante acompanhamento Carne vai ser sempre a mesma Dificilmente você vai ver um lugar Que você vai falar Caraca, que carne super diferente A não ser a qualidade do boi, né? O qual a gente já comeu todos, né? Já foi desde o Harry Ford a Angus e Nelore Acompanhamento é legal Você saber a diferença De que você pode servir Que vai ser legal, entendeu? Agora, ó Tem que inovar nos acompanhamentos, né? Isso que é legal, moleque Aqui, purezinho com parmesão Isso aqui tem uma textura mais Um pouco mais próxima do líquido Eu gostei mais do de mandioquinha Que é mais pastoso Por exemplo, eu acabei de comer quiaba E acho legal Se você me falasse que trouxe pro churrasco O quiaba, eu ia achar você estranho É, o quiaba é mais amargo, né? Irmã, tá deliciosamente docinho Estranho Não tô sentindo o amargo O que você falou Já veio quantos, Gabe? Seis até agora Falta seis Seis Tem doze No cardápio aqui tem quinze Porém hoje na casa tem doze Acabou o último pedaço de carne Pra começar uma nova leva de acompanhamentos Batatinha sauté, Gabe Segundo round, minhares Obrigado, moça Cara, só carboidrato bom Agora vamos experimentar o molho da casa Que foi o que eu pedi junto Simorinha é do que, Gabe? Molinha é de vinho tinto, cara Nunca comi com vinho tinto E o taquei entre os pedaços, né? Foi ousado Senhores, atatui Atatui Por favor Você sabe me explicar o que é o atatui? Atatui são mix de legumes Como bergel, abobrinha, pimentões Melho de vermelho Cotinho de shoyu Obrigado Cara, acompanhamentos mais escuros esse daqui agora, né? Acompanhado com shoyu Um pouquinho mais braseado E o molhinho de vinho é muito bom Eles recomendam comer com chimichurri, né? Mas acho gostoso esse molho Combina muito com o filé mignon esse molho Um chaté brion Com licença, colenta É uma colenta? Colenta? Colenta Tá bom Esse aqui é o chuchu mais famoso do Rio Tá pedido gratinado com queijo promesão e gruyere Sucesso absoluto Caraca, olha esse aqui, hein, viás Vai ser bom mesmo Vai, veio com convicção esse aqui Foi a primeira apresentação dela, super empolgada Densa, feijão branco Aceito Mixed bonos Olha E aízão Primeira vez que eu vou comer risoto de quinoa, mano Já comeu? Cara, já comi quinoa Gosto bastante Ué, tudo na pegada do vegetariano mesmo, hein Irmão, esse daqui tu vai ficar maluco Abra a boquinha Você vê o aviãozinho Hum, é feito Gostosíssimo, mano Uhum Tomate Esse aqui é o tomate gratinado com fara patanga, tá? Por favor Qual que é esse, moça, por favor? Purê de maçã com maracujá Purê de maçã com maracujá, aceito, muito Hum Com licença Uma bananinha assim, Gabe Três, três, tá ótimo, obrigado Chegou tudo, hein, Gabe Vinhais, praticamente todos os acompanhamentos restantes no meu prato Batatinha sautê Os concorrentes mais fracos da noite É o purê de mandioquinha puro O nosso feijão branco Não que eles são ruins Mas é que eles estão com os concorrentes muito mais foda Esse eu não provei Chuchu parece ser da hora Pra você que não acompanha, Vinhais Provavelmente a vida do nosso querido Seu Gross Ele é bem forte no Rio de Janeiro Ele é considerado um carioca, né Branco carioca Delicioso, hein, Vinhais Imagino Bananinha veio bonitinha Purê de maçã com maracujá, mano Manda bala, manda bala Eu digo que é válido de experimentar Parece uma tortinha do Mac O fecheiozinho dela dentro, tá ligado? Mas não sei se combina muito com o salgado, não, mano Cara, minha mãe ama essa daqui Imagina Ela é pedido de sobremesa Guys, é um rodízio que você fica satisfeito, mano Bota o pé Eu tô satisfeito já Chuchu realmente é maravilhoso Quer ver que tem bastante coisa com queijo, né Na real, é bastante coisa com farinha também, né Farinha com panco reina, né Banco manda na casa, né Uhum Eu acho que ele percebeu que o brasileiro gosta de crocante, né Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi quinoa, a banana e o pastel de flaminhão, né, Gabe? O pastel de flaminhão, tu gostou? Pô, achei massa, velho Irmão, qual que você não pediria? O quiabo Quiabo? O quiabo valeu a pena, mano Quiabo, o quiabo, não Quiabo pra mim tá acima de ratatouille Quiabo eu não pediria, não Um gostinho gostoso Última leva de carnes Ela veio com uma reação top de mailar, hein, mano A pontinha aqui chegou até o... Eu, se eu tivesse no restaurante, tiraria essa pontinha Porque ficou a ponto mais, né Pra mim você falou muito bem O risoto de quinoa é muito bom Vem pro tomate, Vinhais Tomate assado Panco novamente, como diz o Vinhais Ele gostou da panco Hum, tem vários purês, né Bananinha Tem umas quatro opções de purê, né, Gabe? Cara, os purês são bem gostosos, mano Vale a pena você experimentar os purêzinhos dele A bananinha milanesa combina muito com algum purê Você tem que experimentar o purê de Barô Que vem com parmesão Chuchu gratinado Que é um que vale a pena pra caramba Risoto de quinoa Esses são os top 3 pra mim Que você tem que comer E bananinha também se encaixa muito bem Com todos esses acompanhamentos Tem sobremesa com Vinhais ainda, hein Quer uma bananinha, irmão? Vamos dar bala A bananinha deve estar top A bananinha é muito boa, né? Ó Bonito, hein? Sai no fumacinho, ó Tomate assado e banana assado Você tem que tomar muito cuidado Pra não... Ficar na tua boca, né? E dá pra repetir tudo novamente Uhum O bom de você comer tudo É que você sabe qual que você gosta Então na próxima vez que você vir Você só come o que você gostou Mas não teve nada que eu achei ruim Na hora que eu falei Caramba, não pediria esse Mas em concorrentes O último seria o Ratatouille Na sequência a batatinha sauteia Mas um bom rodízio, mano E um preço gostoso Você paga só o valor que tá ali Cento e quarenta Num corte de carne Cento e trinta Cento e vinte E já com os acompanhamentos à vontade É um lugar legal de te visitar Porque você come uma boa carne Uma boa que vem descansada No ponto Eu imagino no japonês Imagina, rodízio japonês Acompanhamentos O que eu vou pedir de sunomono Já peço, né? Mas aí já tá incluso, pô Já é normal, já É, verdade Sobre mais a conviagem Opa Pra mim Mousse de chocolate Ai, come aqui Mousse de chocolate Com amêndoas açucaradas E creme com angloé O que seria o creme em angloés, moça? É um creme à base de baunilha e leite Baunilha e leite Perfeito Parece ser bom isso aqui Maravilhoso Tu sente o cheiro da baunilha E o mousse você serve na hora, assim na mesa Exatamente Tem chorinho? Como que é? É um jeito lindo Tem um peso ideal no seu olho? Como que você faz essa manobra? A quantidade, a base Tem a quantidade base O que eu jogo primeiro aqui? Ou tanto faz? Fica a seu critério É? Te diverte Vamos ver, vamos ver Obrigado, hein? E aí, Gabe? Cara, eu acho que isso aqui deve ser muito bom, hein, bro? Cremoso, hein, irmão? Caramba, eu tô ansioso, velho Deixa eu experimentar isso sem nada, ó Nossa, irmão Olha a cara dele Deixa eu ver Mostra aqui pra gente Devagarzinho Olha que lindo o pedaço, mano Legal, né, brother? Fica bonito, mano Review com o Vinhais Muito bom, mousse E esse foi o review com o Vinhais Pô, vou jogar isso aqui já por cima, né, Gabe? Pode jogar Cara, sabe o que é o pior? Eu acho que eu ia preferir ele pulo, mano Gostoso? Pô, dá pra comer isso aqui sozinho Olha a fusão dele aqui, ó Que delícia Deu a diferença, Vinhais? Ficou bem doce Ficou bem doce Pô, mas é muito bom, brother Olha isso Isso aqui dá um up Tá comendo empolgado a sobremesa, hein? É uma sobremesa que em Top Veier, irmão? Dá aquela açucarada forte É que na real Por que isso aqui melhora? Pra minha pessoa Você que gosta mais de doce Assim fica mais doce Porque o mousse é amargo, né? Tem um amarguinho no mousse E você joga isso aqui Fica mais doce E não fica tão amargo o mousse E fica mais doce Eu falei mais doce quatro vezes, né? Compensou o seu pastel Total Era isso que eu ia falar Compensou isso aqui Fez valer, fez valer Surpreendeu, cara, ó Caraca, que delícia Bem bom Pode ir de acompanhamento Também maravilhoso Vou tentar fazer em casa Gostei desse molinho aqui de baunilho, hein? Nas receitas do Gabe Vê se é o que ele vai fazer Gaba, Gaba Dá like, dá like Dê seu like, dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo do Gaba